20 anos a dar a mão aos mais desfavorecidos da cidade de Coimbra. 350 beneficiários diretos, sem abrigo, toxicodependentes, minorias étnicas, famílias carenciadas, cidadãos que precisam de ajuda para se reerguerem. É esta a missão da Associação Integrar. A instituição tem diversas valências, como um centro de acolhimento, uma equipa de apoio social, a cozinha solidária, de onde saem refeições que alimentam mais de 60 famílias, e um banco mágico, onde se emprestam brinquedos em troca de sorrisos. Importante para integrar é integrar todos neste projeto de dimensão humana e é por isso que a Quinta dos Olivais recebe também escolas para momentos de aprendizagem e lazer. De sorriso a sorriso, todos juntos num único sonho. Quando a Associação Integrar ganha, ganhamos todos.